Eu quero começar logo de cara com várias notícias falando sobre o Bitcoin. Bitcoin rompeu hoje a marca dos 16 mil dólares, rompeu para baixo, chegando aí a 15.800 aproximadamente. E tem várias notícias falando sobre Bitcoin, sobre o mercado de criptografia, muito analista, muito bilionário, dando muita opinião. E eu resolvi fazer um compilado de informações para poder tentar deixar você aí a par da situação, até mesmo para você tomar a sua melhor decisão. Mas vamos lá, o Bitcoin está caindo, isso já está mais do que previsto, problemas no mundo afora, todo mundo está sabendo disso. Se a gente for começar a procurar informações aqui para poder fundamentar, você vai ver que existe muito lado positivo e negativo. Se você acha que você está no prejuízo, por exemplo, porque você comprou na hora errada, fica tranquilo, porque pelo menos 50% dos detentores de Bitcoin também estão no prejuízo. Tanto é que essa notícia fala que mais da metade dos endereços de Bitcoin estão no prejuízo, ou seja, 45% dos endereços da criptomoeda, no entanto, ainda estão no lucro. A maioria está no prejuízo justamente porque não soube aproveitar o momento de alta para realizar o seu lucro. Então veja bem, não é só você que está com problema ou até mesmo está com medo do mercado. O mercado, de uma forma generalizada, está passando por muitos problemas. E isso sim, na verdade, é um motivo para você poder analisar, aproveitar isso como uma forma de estudo para poder melhorar no próximo ciclo. Mas uma vez que nós já estamos inseridos, nos resta apenas o que? Aprender, entender o que pode ser feito para que a gente melhore no futuro. E ainda assim, dá para recuperar esse dinheiro justamente porque a gente sabe que o mercado vai voltar. Mas diante de tudo isso, você vendo um monte de informação que na verdade deixa todo mundo desesperado, pode sim fazer você ficar apavorado como muita gente fez, pulou do barco, vendeu no prejuízo. E a ideia é justamente te mostrar aqui o que está acontecendo com esse cenário. Para você ter uma ideia, notícias informam, ó, criptoeconomia e web 3.0 são os termos que vão definir o futuro da internet. O mercado está se preparando para o futuro, a gente não tem mais volta. Para você ter uma ideia, olha essa notícia que legal. O banco JP Morgan, todo mundo sabe quem é, né? É um banco enorme. Ele anunciou que lançou agora sua própria carteira de criptomoeda. Os bancos estão se preparando, bancos estão fazendo reserva, bancos no Brasil estão comercializando Bitcoin e criptomoeda. E agora você parando para analisar esse cenário. Tem volta? Eu acho que não tem volta, apesar de a gente estar vivendo um momento agora que deixa muita gente apreensiva. Mas, na verdade, ela é uma oportunidade. Obviamente que teve gente que perdeu dinheiro nessa brincadeira, vendeu no prejuízo e agora não consegue enxergar isso. E acaba, na verdade, acreditando que isso não vai mudar. Mas vamos lá. A gente já viu aí respostas do mercado décadas atrás, anos atrás e o mercado sempre reagiu. Então, se o banco JP Morgan, por exemplo, anunciou a própria carteira de criptomoeda, você vai ficar duvidando? Aí, o que está acontecendo com o problema da FTX? A FTX, um golpe bilionário, alertou e acelerou o processo de regulamentação de criptomoeda. Isso aí, na verdade, já saiu uma nota dos Estados Unidos pedindo para que outros países já acelerem esse processo. E isso é até um ponto positivo. E se você parar para pensar, você vai entender que, olha só as notícias, os usuários de DeFi saltaram. Por quê? Porque muita gente que estava na mão da corretora começou a tirar a criptomoeda, começou a movimentar a Bitcoin, tirar suas criptomoedas e mandando para suas carteiras frias. Se você quiser mais instrução sobre carteira fria, cold wallet, hard wallet, deixa no comentário. E já vou aproveitar logo para pedir para você deixar esse like antes que você se esqueça. Se inscreve no canal, porque é muito importante. As pessoas pegam muito conteúdo aqui no canal. Aproveita a oportunidade para ganhar dinheiro, mas não deixa o like, não se inscreve, não ativa o sino e não é informado de novidades aqui para você poder ganhar dinheiro. Então aproveita que isso aqui são aulas e cursos aqui, tudo embutido, mastigado para você. Deixa o like aí. Olha só, para você ter uma ideia do que está acontecendo, os usuários começaram a retirar das corretoras, começaram a colocar nas suas carteiras frias. E isso fez com que tokens de corretoras descentralizadas dessem um salto, que foi o caso da própria criptomoeda da Trust Wallet. E aproveitando a oportunidade, você já está fazendo o que com a sua criptomoeda? Está deixando na mão da corretora? Comenta aí se você confia nas corretoras. Lembre-se do que tem acontecido e com problemas de insolvência que a gente tem vivenciado aí, muita gente tem ficado com medo. Uma coisa muito importante é que o maior fundo de Bitcoin do mundo está protegido contra possível colapso da Gênesis. E isso também é algo que está batendo na porta. Existem problemas e iminência de um outro colapso. Por isso que eu te faço essa pergunta. Eu vou te dar um exemplo. Olha só, a Inuco, por exemplo, ela é uma DeFi. A Inuco tem uma criptomoeda própria que começou a dar uma explosão. Por quê? Porque muita gente começou a entender que é melhor você fazer a sua compra, a sua venda de criptomoeda em corretora descentralizada, que não é uma empresa por trás e ela não vai quebrar. Para você ter uma ideia, a Inuco lançou aqui NFT e também é uma coisa muito legal porque você ganha dólar. E se você parar para pensar, várias pessoas estão migrando para essas corretoras descentralizadas como a Inuco. Por quê? Aqui você ganha dólar se você guarda a sua criptomoeda. Você vai lá na Binance, por exemplo, e você não está ganhando muita coisa. A Binance está péssima com o sistema de staking, com o sistema de recompensa. Na verdade, a gente tem risco de largar lá. A Inuco Finance, por exemplo, tem um token próprio que está queimando, te paga reflexão. Olha só, 6% de cada transação on-chain é redistribuída aos detentores de tokens. Ou seja, para você ter uma ideia, qual é a vantagem da DeFi? Você não fica agarrado lá na corretora com problema de insolvência. E aqui, por exemplo, na Inuco Finance, você ganha 6% em cada transação em dólar. Eu descobri, estava utilizando, comecei a tentar entender, gostei do que vi e ela tem uma swap própria. Foi lançada agora em outubro. A Inuco funciona como se fosse uma pancake swap. Olha só, você tem um dashboard aqui, você tem a exchange. Olha que interessante, ele te mostra aqui as porcentagens que você ganha 6% de reflexão em dólar. Muito interessante, né? E aqui você tem a liquidez para você adicionar, porque ela é uma DEX. E ainda por cima tem a parte da exchange, onde você compra e vende seus tokens e criptomoedas aqui. Olha a parte de staking para você poder colocar e ganhar aqui, enquanto o mercado está sangrando. E ela tem um comitê específico, onde a comunidade é que manda. Então é bem legal. A Inuco Finance, ela queima token. Ela, na verdade, acabou de lançar agora um joguinho pela Copa. E ainda por cima tem os NFTs aqui, por conta da Copa do Mundo. E acabou ficando conhecida. Então todo mundo está migrando para a DeFi. Ao invés de você ficar utilizando corretoras, você pode procurar uma DeFi. Nesse caso aqui, eu estou te falando até da Inuco. É bem legal. Eu acho que vale a pena você ver que ela já está no mundo todo. Aproveita, vai lá na comunidade do Brasil e dá um salve lá para a galera. Outra coisa bem legal é que você tem que entender que existem possibilidades de você estar ganhando dinheiro, mesmo nesse momento de baixa. Se você não pulou do barco na hora certa, o barco não vai afundar, apesar dele ter agora até o talo ali de água, a gente sabe que não está muito legal e você acha que você está com prejuízo na sua carteira, a partir do momento que você não vende, você ainda não assumiu esse prejuízo. Então, nas corretoras descentralizadas, você pode sim aproveitar esse momento e deixar lá depositado pelo meio de um staking para poder ganhar a recompensa. Beleza? Depois eu vou explorar um pouquinho mais a Inuco Finance e trago para vocês aqui. Qual é o recado desse vídeo? Entenda que apesar desse pandemônio que está sendo vivido, o Bitcoin pode sim buscar um fundo até dezembro. Alguns especialistas já estão falando que já está próximo do fundo e isso vai ser bem legal porque na virada do ano a gente pode ver um movimento de reversão e aí sim a gente vai ver tudo voltando a subir. Obviamente, se a taxa de juros nos Estados Unidos for controlada, nós temos uma reunião agora na quarta-feira, vai ter o resultado sendo divulgado na quarta-feira e isso ainda pode sim abalar mais o mercado. Então, mantenha sua calma. Você que está chegando agora no mercado de criptomoeda é um mercado muito volátil, mas em compensação, nós estamos vivendo um momento que você vai ganhar 100 vezes, 1.000% ou até mesmo 10.000% em vários ativos na próxima subida, no próximo bull market. Então, fica ligado aqui no canal porque a gente vai estar presenciando isso daqui. Eu vou estar passando para vocês e, com certeza, eu já separei algumas carteiras que eu estou melhorando aqui no meu aporte. Eu vou mostrar para vocês e quando começar a bater 100, 200, 300, 500, 1.000% eu faço questão de mostrar para vocês porque é assim que funciona. É um mercado volátil, não dá para ter certeza na data correta agora para vocês, mas pode ficar tranquilo. Você vai estudando, vai lendo, prepara o seu psicológico, faz a sua gerência de risco porque eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro nesse mercado. Obviamente, com cautela, com tranquilidade. Não é sair comprando tudo, colocar tudo que você tem sem fazer um estudo prévio. Beleza? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e escuta o que eu estou te falando. Acompanhe aqui, ative esse sino porque a gente vai estar falando sobre os problemas que estão acontecendo, como contornar e, ainda por cima, como ganhar dinheiro. Entenda que nós estamos vivendo um bear marketing, um momento ruim, mas esse momento vai passar. Entenda que essas notícias que eu estou te trazendo aqui é que elas se conflitam. Quando muita gente fala que está dando ruim, você vê banco, por exemplo, melhorando a sua reserva em Bitcoin, criando carteira. O que esses bancos sabem que eu e você não sabemos? O que esses grandes e baleias que estão comprando, Shibiru, por exemplo, sabem que nós não sabemos? É isso que você tem que se perguntar e é isso que acalma o teu coração para você não sair fazendo besteira. Beleza? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço!